No decorrer da minha carreira, eu sempre soube que eu queria tratar desse tema. Só não queria tratar de forma banal, sensacionalizando a loucura, lançando mão da insanidade como instrumento para me promover. Então, teve algum método nisso. Ao final dos sete últimos livros, que são individuais, eu percebi que tinha construído uma carreira que poderia servir de patamar para elevar a discussão do tema da loucura. Isso coincide com o convite de Maria Tereza Carraceto, da editora Entre Linhas, para publicar. Isso marca um diferencial imenso na minha trajetória profissional. Até então, sendo por concurso ou leis de incentivo à cultura, eu vinha caminhando na minha carreira. Mas sempre numa provocação da escritora para as leis de incentivo, pleiteando recurso nos organismos públicos de cultura, do município e do estado. Esse momento em que o livro me chama, em que uma editora me convida para trabalhar, encendo o tema Insânia, eu passei a acreditar que estava na hora, que existia maturidade profissional e coragem existencial para trabalhar essa experiência de vida. Porque Insânia é delação da minha história pessoal feita pela escritora que é em mim. E aí entra uma história de tentar ficar inteira. Ainda é terapêutico. A literatura para mim sempre é curativa, sempre é curadora e sempre é um caminho de interação com o mundo. E em Insânia eu acredito que isso atingiu uma estatura que eu talvez não tivesse imaginado. É quando eu faço uma ressíntese, eu ressignifico a minha trajetória. E aí entra uma inquiry.